Também em Brasília, mais de 700 trabalhadores rurais ocuparam a sede do INCRA. A FETRAF, que reúne trabalhadores e trabalhadoras da agricultura familiar, quer se reunir com a presidência do INCRA e com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Eles cobram ações para a reforma agrária. Instalados nos corredores, salões e recepção do INCRA, os membros da Federação da Agricultura Familiar do Distrito Federal lutam pela reforma agrária. Mais recursos para os trabalhadores rurais, além da assistência técnica e melhor infraestrutura nos assentamentos. Eles ocupam o subsólio e os três primeiros andares do Instituto e pedem uma audiência com o Ministro do Desenvolvimento Agrário e com o presidente do INCRA. Para o coordenador de reforma agrária da FETRAF, as promessas de assentamento de famílias no Distrito Federal não foram cumpridas. As áreas do Distrito Federal, tratado pelo Fórum da Reforma Agrária, 22 acampamentos no DF, seria assentado dentro do DF. Então já se for há um tempo e até hoje não tem uma definição. Queremos também tratar desses pontos.